Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. E a 777 Pátenas acaba de vencer um prêmio de melhor estratégia de internacionalização. A empresa recebeu o prêmio pela World Football Summit. Os executivos, deste modo, agora comemoram a expansão bem-sucedida no futebol mundial. O portfólio global de rápido crescimento inclui clubes de futebol históricos. O prêmio será entregue como parte do evento WFS Europe, no final de setembro, em Sevilha, Espanha. Empresa de investimento privado com sede em Miami, a 777 Pátenas construiu rapidamente uma rede de vários clubes com alguns dos clubes de futebol mais históricos do mundo. A lista, assim, inclui o Vasco no Brasil, o Genoa na Itália, Standard Liege na Bélgica e Red Star FC na França. Além disso, a 777 ainda conta com uma participação minoritária significativa no Sevilha na Espanha. De acordo com o World Football Summit, estes prêmios foram criados em 2017 para reconhecer e premiar o trabalho realizado por profissionais de diferentes áreas e setores da indústria do futebol. Depois do adiamento há duas semanas, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva remarcou o julgamento do meio-campista Nenê para a próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. O jogador será julgado pela expulsão no empate entre Vasco e Chapecoense, no final de julho, em São Januário. Caso seja condenado, o atleta pode pegar de uma a seis partidas de suspensão na Série B, sendo desfalque no jogo contra Londrina. A boa notícia é que o Londrina terá dois desfalques importantes no ataque para encarar o Vasco. O técnico Adilson Batista não contará com os atacantes Douglas Coutinho e Leandrinho, ambos suspensos. Em confronto direto pelo G4, os times se enfrentam na quinta-feira, às 21 horas e 30, em São Januário. Diga nos comentários de qual cidade você está assistindo a este giro de notícias. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!